Música Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber e... Namastê... Ai, não dá pra fazer, machuquei esse dedo Ui, que horror Mas eu machuquei esse dedo aqui, então eu vou fazer assim pra não ficar tão pesado, né? Mas de qualquer forma, Namastê, bitch! Esse vídeo tem um clima de felicidade Por que felicidade? Porque foi o dia que eu me senti muito, mas muito orgulhoso de ser brasileiro Música Nossa, como eu tava sentindo falta dessa sensação Dessa vontade de gritar pra todo mundo que eu sou brasileiro Com muito orgulho, com muito amor Porque você sabe, né? Que eu me transformei num cidadão australiano E isso também me deu muito orgulho Mas é muito bom sentir o coração bater forte cada vez que a gente pensa no Brasil, né? Por isso até que eu tô com a camiseta da nossa seleção brasileira E isso não tem nenhuma apologia, tá? Pelo fato de eu estar apoiando a Copa do Mundo no Brasil E pra falar a verdade, eu acho que pode até ser uma coisa boa Porque isso vai trazer de qualquer forma dinheiro pro Brasil Mas eu acho péssimo o Brasil gastar dinheiro com Copa do Mundo e Olimpíadas Sendo que a gente tem pessoas morrendo em filas de hospitais E toda essa palhaçada toda que eu já falei Bom, se você gosta dos meus vídeos, você sabe que eu faço um pouco de tudo Eu faço palhaçada, eu falo sobre coisas que não tem nada a ver Mas eu também fico indignado com coisas que mexem comigo Então eu tenho meu lado sério também aqui na mídia social E por isso mesmo, se você quiser dar uma olhada e saber do que eu tô falando Você pode dar uma olhada aqui Porque tem dois vídeos que eu fiz anterior a esse Onde eu explico o que é todo esse protesto Toda essa revolução que tá acontecendo no Brasil E também eu não preciso muito te explicar porque você já tá cansado de saber, não é? Pois é, esse aqui eu pretendo que seja o último vídeo dessa série de protestos Porque eu também já tô um pouco cansado Tá na hora de mudar um pouco a linha E eu vou começar a viajar também um pouco mais aqui pela Austrália E aí eu vou estar te mostrando umas coisas diferentes daqui E você vai ver Mas por que eu tô tão feliz? Porque hoje eu saí às ruas pra protestar Eu tive a sensação, sabe déjà vu? Eu voltei no tempo, eu acho que foi em 89 que a minha geração Se não foi em 89, foi por ali Que a minha geração, a geração cara pintada conseguiu tirar um presidente da república É, a gente tava tão de saco cheio A gente tava tão desacreditado A gente tava tão na fossa com o Brasil Que a gente foi pras ruas e a gente conseguiu fazer acontecer É, a gente mudou o Brasil, mas não mudou pra melhor, né? Porque o Brasil continua uma palhaçada E mesmo assim a gente não desiste, a gente tá fazendo tudo de novo Bom, depois de muito tempo, né? Porque o Brasil demorou pra acordar, viu? Olha, o povo brasileiro ficou hibernando por muito tempo Aceitando muita palhaçada Vindo dessa politicada toda Desses PT's da vida PMDB, PF, PDV P do cu do B Enfim, é uma palhaçada Eu não gosto de partido político Acho tudo uma porcaria, mas Fazer o que? A gente tem que escolher um, né? Pra não se representar E aí eu fico falando também ao mesmo tempo A culpa é sua, porque você não sabe quem você vota E eu li um comentário Que também meio... Me deixou com a pulga atrás da orelha Que é verdade Às vezes nem depende da gente escolher um bom político Porque se ele tá lá naquele partido E aquele partido tá cheio de acordo Mas combinado com outros partidos Tá tudo perdido Então é mesmo, né? Como é que a gente resolve isso? Eu não sei Vou tá nulo? Vou tá em branco? Eu não sei Vou tá no papagaio da Ana Maria? Eu sinceramente não sei Mas a gente tem que fazer alguma coisa E o Brasil tá acordado Bom, resumindo então Bem rapidinho pra você entender O que é tudo isso Depois de vários protestos Em várias cidades do Brasil Com as pessoas indo às ruas Não aceitando O aumento da tarifa de ônibus Parece que tudo começou a pipocar Por quê? De uma coisinha pequenininha Explodiu outra, 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 outra Como pipoca E aí o que as pessoas agora Elas estão reivindicando? Elas não aguentam mais Tanto a corrupção Tanto descaso Tanto despreparo dos nossos políticos Tanto oba-oba Tanto foda-se você, entendeu? Porque eu tô no poder E eu faço o que eu quero Eu mando nesse país Só que não é bem assim A gente não vai deixar esses políticos Tomarem conta dessa bagaça Porque o Brasil é nosso O Brasil é de gente do bem O Brasil é de gente que trabalha cedo O Brasil é de gente que acredita No Brasil E esses políticos, eu vou falar a verdade É um bando de corruptos Um bando de salafragos Um bando de gente idiota Tomara que vai tudo pra Anyway O que que aconteceu? Depois de protestos Pipocar em tudo quanto é lugar do Brasil Chegou a vez do mundo Também gritar Que não aceita Essas barbaridades do Brasil É E nós brasileiros Espalhados por todos os cantos do mundo A gente resolveu Ir pra rua também Mas de uma forma pacífica Aliás Isso é uma coisa que me entristece muito Porque eu vejo uma legitimidade A grande maioria Mas a grande maioria esmagadora Das pessoas que estão nas ruas no Brasil Elas estão indo De forma pacífica Elas estão indo pra protestar Mas de uma forma coerente De uma forma inteligente E infelizmente por causa de uma minoria de baderneiros De gente idiota Que vai pra destruir bens públicos Que vai pra agredir gente Que vai pra fazer baderna mesmo Isso acaba desqualificando Tudo isso que a gente tá fazendo Tudo que a gente tá conquistando Mas eu acho que as pessoas não são idiotas E assim Mesmo que a mídia não queira aceitar A grande maioria tá vendo Que isso é uma coisa de baderneiro Essa coisa Pequena De gente destruindo coisas E por aí vai Porque a grande maioria esmagadora mesmo É gente do bem É gente de bem Que só está protestando Por um Brasil melhor Mas eu não vou ficar aqui Nessa balelaiada toda Porque Hoje No dia que esse vídeo está sendo gravado Dia 18 É Dia 18 de 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 junho É Nossa Tô perdido no tempo Acho que é por causa do meu Do meu dedo né Que ficou fazendo isso Isso aqui é pros políticos do Brasil Olha só meu dedo Como ficou machucado Tive até que colocar band-aid Olha que horror Acho que dá pra ver né Olha a polícia caiada Pois é Dedo machucado Enfim No dia que esse vídeo está sendo gravado No dia 18 de junho Aqui em Sidney Os brasileiros foram Para as ruas Para protestar Para apoiar os nossos irmãos Que estão ali do outro lado do mundo Isso me deu um orgulho tão grande Ver aquela juventude Aquela moçada Tão engajada E de uma forma tão bonita Tão pacífica Sem violência nenhuma Mostrando não só pro Brasil Mas pro mundo Porque tinha gente da imprensa lá O que está acontecendo E que a gente está indignado E que a gente não vai deixar Os políticos fazerem esse oba-oba Fazerem o que eles quiserem Com o nosso Brasil Mas não vamos deixar mesmo E uma das coisas que eu mais gostei Conversando com algumas pessoas A grande maioria me dizia o seguinte Nessa hora A coisa que eu mais queria É estar no Brasil E pra falar a verdade Eu também queria estar no Brasil Eu queria estar lá nas ruas Gritando com a minha gente Lutando pelo meu país Mas já que não dá pra fazer isso Já que a gente não consegue Vamos então fazer a nossa parte Aqui do outro lado do mundo E foi o que a gente fez mesmo A gente foi pra rua Pra mostrar que a gente É brasileiro Com muito orgulho Com muito amor E você vai estar vendo Um monte de imagem Enquanto eu estou falando Porque afinal de contas A minha cara feia também cansa E é muito melhor você ver Como é que tudo aconteceu A gente se encontrou Num lugar chamado Hyde Park Aqui em Sydney Um parque super bonito As pessoas vão lá Pra passear mesmo Pra curtir o dia Pra esparecer Os brasileiros se encontraram Nesse ponto E depois de algumas horas Eles foram em direção Alce de Neoprahouse Você vai estar vendo aí A preparação Quando todo mundo Começa a chegar Devagarinho E foi tendo cada vez Mais e mais e mais E mais pessoas Até ter mais de mil pessoas Chegou uma hora Que não dava mais pra contar Mas olha Foi muita gente pra lá Tinha muito brasileiro E foi uma delícia Conversar com esse povo Vendo eles discutindo Falando sobre política E aí a gente vê Que essa moçadinha Não é tão ameba Mas não é ameba mesmo É um povo que sabe O que está fazendo É um povo estudado É um povo que quer Um Brasil melhor Eu adorei Adorei ter esse tipo De contato E aí comecei com um Conversei com o outro Conversei com os idealizadores Uma moçadinha muito jovem Que conseguiu através Do Facebook Juntar várias forças E fazer com que as pessoas Se encontrassem Nesse dia Meu nome é Marina Sadi Sou brasileira São Paulo Opa Meu nome é Júlio Tenho 21 anos Sou de Recife E como é que essa ideia começou? Eu sou fã de biologia Lá na USP E tinha muito amigo meu Indo lá No manifesto Me convidando Ai gente Eu não posso ir Desculpa Estou aqui na Austrália E aí Eu comecei a conversar Com meus amigos Ele faz biologia Aqui na mesma faculdade Que eu né E mais outros colegas Meus Alguns calouros meus Da USP Estão aqui comigo E a gente mano Que horror O que a gente vai fazer? A gente está se sentindo Muito impotente De não poder estar fazendo nada E vem nossos amigos Lá lutando E a gente aqui Aí a gente falou Meu A gente tem que fazer alguma coisa E a gente começou a se conversar Você juntou a galera Na verdade São quantas pessoas Apoiando essa ideia Aqui em Sidney? Hoje a gente tem Um número No Facebook De 1700 pessoas A última vez A última vez Que a gente checou E na real Quando a gente começou Esse projeto Esse manifesto aqui A gente esperava Que ia ser algo Então de 100 pessoas A gente ia tirar a foto Vamos fazer isso E nem que seja Só 10 pessoas A gente vai lá E vamos falar Ai é 10 pessoas 10 pessoas Isso Aí de repente Começa a aumentar O número Aumentar 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 Falar Mano O que a gente fez? Gente Boa sorte então Obrigado Olha Eu não estou mentindo Eu estou aqui do lado deles E Está frio Está frio né Mas olha Para quem está frio Até que ela está bem A vontade né Olha Eu estou na beca Ele também Mas ela não Você é de onde? São Paulo? Eu sou de São Paulo Eu moro lá no Butantan E não passa frio aqui não? Passa É a deles não é? Isso aí Vai aqui só para mostrar Nossa voz Mostrar para o povo brasileiro Que mesmo estando do outro lado do mundo A gente se importa E a gente está apoiando eles lá O pessoal está animado para Proteste, para passear Para mudar esse país de longe Mas Vamos lá Nas ruas Ajuda Chega aí geral Ajudamos como pode De longe É Vamos aí As pessoas estavam lutando contra a corrupção As pessoas estavam lutando principalmente também contra essa PEC 37 Gente que absurdo Se isso for aprovado e o Ministério Público não puder mais julgar os corruptos de Brasília Aí Fufufu Mesmo né Porque a gente não pode deixar isso nas mãos da polícia Bom Já não está muito bom do jeito que está Com o Ministério Público por trás Mas sem ele Pelo amor de Deus Então vamos lutar contra essa PEC 37 E era isso que essa moçadinha também estava lutando muito E o grito de guerra é O gigante acordou Mas o que importa é que foi um momento de celebração É orgulho de ser brasileiro Orgulho de acreditar que a gente pode mudar esse país Mesmo que a gente não consiga fazer uma mudança muito radical Aos pouquinhos a gente chega lá E a gente chega viu E eu estou hoje felizão da vida Mesmo com o meu dedo machucado Meu dedo não é para você É para esse bando de político brasileiro E valeu demais a pena Estou muito feliz Muito orgulhoso de ser brasileiro Sim Ah Rapidinho Antes de eu terminar esse vídeo Está rolando aí na internet Principalmente no Facebook Uma foto muito legal Muito engraçada da Dilma Você sabe que ela foi vaiada Então foi lá assistir futebol E a população brasileira vaiou Por falar nisso Cadê o Lula? Cadê o nosso maravilhoso Fantástico Fenomenal Presidente que nunca sabe de nada Ex-presidente Graças a Deus Mas enfim Agora tem Dilma também Cadê ele? Que sumiu e não fala nada E coitadinha da Dilma Sendo vaiada Mas enfim Essa brincadeira é muito legal Que está rolando no Facebook Cuidado hein Porque se vaiar de novo Você já sabe que vai acontecer Então é isso Eu estou muito feliz mesmo Parabéns você que é brasileiro Parabéns você que continua acreditando no seu país Parabéns para você que foi para a rua Ou parabéns para você que não foi para a rua Mas que divulgou essa ideia Que colocou alguma coisa branca na sua janela E que continua apoiando toda essa moçada Que está querendo um Brasil muito melhor Sim Sabe por quê? Porque o gigante acordou Um, dois, três, quatro, cinco, um Obara, obarela, obaramos o Brasil Então é isso Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Namastê amici Chico e 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 chico Obrigado.